A conta da sua cidade sou eu O futuro dessa cidade é meu O reto da tua fé Eu volto da tua fé Pela cidade bonita O caminho do chão E a ponta de um desvio Ninguém explica Ela é bonita O reto da tua fé Eu volto da tua fé Pela cidade bonita O caminho do chão E a ponta de um desvio Ninguém explica Ela é bonita O reto da tua fé Você vai onde eu vou O reto da tua fé O reto da tua fé Tchau.